Eu gosto dos amigos, leais e constantes, e não dos amigos, eventuais e circunstanciais. E não dos amigos, eventuais e circunstanciais. Eu gosto dos amigos, leais e constantes, e não dos amigos, eventuais e circunstanciais. E não dos amigos, eventuais e circunstanciais. Eu gosto dos amigos, e não dos amigos, eventuais e circunstanciais. E não dos amigos, eventuais e circunstanciais. Eu gosto dos amigos, e não dos amigos, eventuais e circunstanciais. E não dos amigos, eventuais e circunstanciais.